A próxima música do nosso clássico é o mundo monstro, vai escrever pelo vergonho Ela se chama Satan Chegou Satan Chegou Satan Chegou Siga a sua presença, siga o peso no mal, está sonhando o sangue em âmbito final O quarto com o demônio foi a terra do começo, você se esqueceu de que tudo eu sou preso Ei! Oh, Satan Chegou 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 A CIDADE NO BRASIL